Ah, estou com muita fome, preciso muito me alimentar, e aqui no gelo está muito gelado, nossa, quando estou no calor reclamo do sol, quando estou no gelo reclamo do frio, agora que deu, é muito perigoso também viver nesse gelo para mim, pois eu não me dou muito bem aqui não, se eu viver muitos dias aqui, meu coração pode até parar, agora preciso caçar um alimento bem sabroso e nutritivo para mim, e dar logo no pé daqui, olha, tem um mamute ali, eu nem vi, ah, deixa eu ir para lá, vou tentar caçar outro mamute para lado de cá, com certeza, por aqui tem muitos mamutes e rinocerontes, e eles tem uma carne muito saborosa e nutritiva, que dá para saciar a fome de um enorme gigantossauro, Zila, imagine um Zila Espino, agora vamos dar por aqui, nossa, os mamutes subiram daqui, só vi aquele mesmo, eu vou aqui direto, com certeza tem muitos mamutes para poder caçar aqui, e mamute tem uma carne muito nutritiva para nós que somos da espécie híbridos, e somos híbridos duplamente modificados, duplamente não, nós somos modificados, pois nós não somos duplas, olha, algum animalzinho aqui, pelo menos dá para saciar um pouco, um pouquinho da minha fome, nossa, deu para saciar um pouquinho mesmo, não deu para saciar muito não, nossa, eu não sei se eu desço logo lá para baixo, não, eu vim aqui fugindo para caçar mamutes e rinocerontes, e é isso que farei, e olha, mamute lá em cima, mamute, olha, muitos, muitos mamutes, agora sim vai dar para saciar a minha fome um pouco pétrica, mamute, meu Deus do céu, homem, você quer bater em frente ainda comigo, com o Spinozilla, ah, se deu muito mal, hein, olha, mais dois mamutes, vai dar para saciar um pouco mais da minha fome, só o mamute não deu para saciar a minha fome que é tremenda, e eu tenho que me alimentar bastante, pois nós fomos modificados muito errados, nós fomos modificados para ter muita fome, eu não sei o que é isso que dá dentro da gente, que nós se alimentamos com muitas carcaças, e mesmo assim, não sacia a nossa fome por completo, mas ainda bem que eu já estou adulto, e não preciso mais me alimentar tanto, 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 pois que, porque, eu não vou crescer mais do que isso, mas, olha, tem água aqui embaixo, consertei, agora já deu, já cansei de caçar mamutes, não cansei nenhum rinoceronte, deixa quieto, agora eu vou beber um pouco d'água dessa aqui, e ir para a floresta, pois esse gelo, está me acabando, está muito gelado, e para viver nesse gelo, é muito difícil, tem que ser mesmo, alguns dos animais que vivem, que tem muitos pelos, que estão vivendo na neve, olha, um lagarto serpente, com certeza, ele deve estar atrás, de muitos ovos por aí, para poder roubar, preciso muito, carnes mesmo, é de predadores, predadores, é que tem muita proteína em sua carcaça, e proteína é o meu foco, é onde eu retiro muita massa muscular, olha, tem água aqui embaixo, com certeza, deve ter algum animal, esperando ser atacado aqui, esperando ser caçado, nossa, floresta aqui, nossa, aqui está muito pesado, está muito lag aqui, para poder viver, vou passar por aqui mesmo, olha, muitos, esses animais são muito estranhos, olha para isso, são árvores, vou sair daqui, vou para essa direção aqui direto, nossa, os animais são muito difícil aqui para poder caçar, hein, espere, o que é isso? 3 gigantossaros, da nevoa, encurralando, uma fêmea, espinozila, e eu vou ficar aqui para ouvir essa conversa, se for alguma coisa, se essa fêmea precisar de ajuda, eu vou ajudá-la, eu não vou deixá-la na mão não, e logo agora que eu encontrei uma fêmea, eu não vou perdê-la, com certeza ela está sozinha, ela pode se juntar a mim, eu vou ficar aqui, só observando, se for alguma perversidade desses gigantossauros, eles vão pagar, olha, vejo que chegou um espinozila macho logo ali na frente, ele vai me ajudar, agora sim, a luta está igual, 3 gigantossauros, da nevoa, não vai conseguir nos derrotar, 2 espinozila, é muito forte, para 3 gigantossauros, da nevoa, ele pode se juntar a mim, depois, E então espinozila, você não se acha muito forte? E agora, contra 3 gigantossauros, da nevoa, vamos te eliminar, para você não ter filhotes, futuramente, e, crescer a família de espinozila nesse mundo, porque eu odeio, os zilas, são muito fortes, agora, veio o rex zila, espinozila, anossauros zila, veio o carotaro zila, veio muitos animais zila, eu odeio esses animais, vocês acham o maioral da quebrada, o maioral desse mundo, mas vocês, pelo menos você não vai sobreviver, e também, se você não sobreviver, não vai ter mais, espinozila nesse mundo, pelo menos no seu sangue, quanto menos espinozila, menos espinozila, vão nascer, e assim, o mundo ficará, perfeitamente completo, vai ficar, só com a nossa presença, dos nevoa, e vocês acham mesmo, que vão conseguir escapar? Olha que espinozila, mais confiante, você acha que pode derrotar 3 gigantossauros da nevoa? Você deve estar, muito louca, para pensar essas coisas, E então, vocês querem acabar, com os híbridos espinozila, não é verdade? Ah não, estou enganado, vocês querem acabar, com todos os animais, que são, relacionados a zilas, pois vocês tem raiva, porque nós somos muito mais forte, que vocês, Ah não, mas um espinozila, eu sabia, agora que esses dois se encontraram, eles vão com certeza, formar uma família, e vai ter mais espinozila nesse mundo, mas, o que nos resta, é lutar, não vamos correr espinozila, de vocês, porque, não somos covardes. Eu acho muito bom, porque eu não gostaria, nem um pouco, de correr atrás de vocês, não gostaria, nem um pouco, de brincar de pega-pega. Acabe com eles! E aí E aí Abertura 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 Agora vamos para onde? Você sabe? Vamos para onde a vida nos levar. Vamos procurar um lugar bem seguro e tranquilo para a gente poder sobreviver. Pois esses animais fares, ice e zilas são todos contra o outro. Eu mesmo não tenho isso em mente, só quero sobreviver mesmo. Não importa se tem mais animais muito mais fortes do que eu. Eu só quero viver a minha vida. Agora vamos nessa. Vamos lá, vamos cair fora daqui. Vamos nessa. Então é isso mesmo Celestia, espero que tenham gostado dessa gameplay. Se gostou, vocês querem ver a continuação, querem ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Então Celestia, vocês gostaram que esse Spinosaur ou esses dois se encontraram? Gostaram da incrível luta que os dois teve com os névoas de Ganotossauro? Então, não perca o próximo episódio. Até as próximas e fui!